Já estamos de volta com o programa da comunidade, são exatamente em Manaus, 12 horas e 2 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Agora não perca também, sabe o que é? A oportunidade de você levar esse kit pra sua casa, pros seus filhos. Tá precisando? Sei que tá, hein? Então é só ligar agora do nosso programa, participar do nosso programa, pra você concorrer a uma mochila e esses cadernos aqui da linha Salmo 91, que é a turma do Salminho. Você liga no 3307-3950, 3307-3950. Não diga alô, diga lojas variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. É, então não perca essa oportunidade, porque hoje chegou o dia de você concorrer e ganhar esses prêmios. Márcia, é com você. 12 horas e 3 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Fica ligado que a gente tem Parintins, as notícias do interior. A gente vai trazer notícias lá do município de Parintins, onde o Tadeu de Souza traz as informações sobre 5 pessoas que foram presas, acusadas da morte do ex-presidiário Nishita. Ele foi, o Nishita, foi esquartejado no fim de semana. Vem pra cá comigo, Emerson. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, esse caso chocou o município, porque realmente é um crime bárbaro, independente de quem seja, independente de quem seja morto. É um kit de crueldades, né? Exatamente. O Tadeu de Souza vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela agora, a gente vai acompanhar junto. Tadeu. Alô, Márcia, alô, Emerson, alô, amigos do programa da comunidade. O destaque ainda é a morte do presidiário Gilson Santos da Silva. É o primeiro crime que acontece da forma mais brutal possível, né? Aqui na cidade de Parintins. Esse rapaz foi esquartejado, ele foi decapitado e esquartejado. E partes do corpo espalhadas pelo bairro Itaúda 2, na zona sul da cidade. Cinco pessoas são suspeitas de terem morto o presidiário Gilson, mas todas as cinco já estão presas. Na tela do Agora. Três dias após o crime, a polícia civil de Parintins elucidou e prendeu todos os suspeitos de envolvimento no caso do presidiário, que foi decapitado e esquartejado. O crime aconteceu na madrugada de domingo. Gilson dos Santos Silva, 39 anos, foi morto, decapitado e esquartejado. Parte de seu corpo foi recolhida em áreas diferentes do bairro Itaúda 2, na zona sul. Na segunda-feira, um grupo de crianças encontrou a cabeça da vítima, dentro de uma sacola, no loteamento Teixeirão, também na zona sul. Estão presos Denilson Souza Costa, 26 anos, o Deninho, Elielson Paz Barros, 34 anos, Kelvin Azevedo Costa, 22 anos, Diego Ribeiro Costa, 21 anos, o Márcia Lenta, e das Gilson Glória de Souza, o Luciano, 33 anos. Estávamos momentos, estava todo mundo bebendo, já tinham umas outras rinchas aí, querendo fazer merda com nós, e aí, no momento, a gente acabou, queria furar o mano lá, e a gente acabou fazendo ele. Mas foi de momento, foi sem pensar, sem querer, e aconteceu, senhor. Diego Ribeiro Costa e Kelvin Azevedo Costa foram presos no início da tarde de ontem, na zona rural de Nhamundá, no extremo Amazonas, distante 383 quilômetros da capital. Homens da equipe Houston da Polícia Civil já estão em Nhamundá para trazer os suspeitos. Dois foram interrogados e se reservaram o direito de permanência calado, só informalmente eles admitiram a participação no crime, e só um interrogado que realmente descreveu toda a ação que ele fez no dia, que ele praticou no dia. Com relação a esses dois que estão presos em Nhamundá, qual foi a participação deles? Eles, por enquanto, também estão se reservando o direito de permanência calado e vão prestar o depoimento aqui na delegacia de Parintins. Gilson Santos da Silva cumpriu a pena por homicídio. Estava no regime semiaberto. Em 2014, foi um dos líderes da rebelião mais sangrenta já registrada no interior do Estado. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Olha, a mortandade, ela está assolando a terra, tá? Aquela que assola o meio-dia, né? Mas eu estou me referindo a quem está assolando. A mortandade assolando a terra. Esse, 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 esse assassinato, esse esquartejado, esse crime, cabeça encontrada para um lado, braço jogado para o outro. E parece que um dos assassinos ficava desfilando com a cabeça na cidade. Com a cabeça, é. É um tipo de caso, Márcia, é um tipo de caso de tipo assim, exemplo, né? Exemplo. Você viu aí, na matéria, ele falou assim, foi sem querer querendo. Sem querer querendo é um outro personagem, né? Que fala sem querer querendo. E que é inocente e representa criança. Completamente. Não tem nada a ver com ele. E aí é muito mimimi. Não, a gente deu uma furada nele, né? Assim, uma coisa natural, normal. Eu dei uma furada nele sem querer querendo, depois eu tirei a perna dele sem querer querendo. Depois eu cortei a cabeça sem querer querendo. Aí quer dizer, sem querer querendo vai fazendo mal, sem querer querendo vai matando as pessoas, sem querer querendo vai fazendo justiça, né? Entre aspas, né? Matando uma pessoa. Tudo bem que foi um dos líderes daquela rebelião que aconteceu, mas não justifica. Não justifica. É droga, é tóxico, é muita maldade no coração de um ser humano para fazer esse tipo de coisa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você que está em casa, que é cidadão, que está com a sua família, que está com seus filhos, que vai à igreja, qualquer igreja que seja, oculto, se sente bem com uma notícia dessa, tem alguma coisa errada com você. Eu não tenho nem receio de dizer isso. Porque o ser humano, a pessoa que tem humanidade, não vai se sentir bem com a maldade de outro ser humano. Independente do que esse ser humano fez. Independente. Porque Deus veio pelos pecadores. Não é isso que todas as religiões dizem? Jesus veio pelos pecadores. Jesus não veio por quem está salvo. Quem está salvo, está salvo. Ele veio pelos pecadores. Então a gente não pode aqui dizer que isso está bonito, que isso está bom, que antes ele do que eu, né? Ainda bem que ele foi morto desse jeito. Ele merecia mesmo que era bandido, era assim. Não, gente. Um ser humano não fala esse tipo de assunto. Um ser humano que tem realmente a bondade no coração e que tem Deus no coração, não vai ficar alegre, né? Se alegrar com uma notícia como essa. Não, e carregar a cabeça da pessoa, né? Esfilando pela cidade. Esfilando como um troféu, gente. O que é isso? Cadê o amor das pessoas? Não. É isso mesmo? Cadê a humanidade? Acabou? Não existe mais? Não tem mais humanidade. 12 horas e 9 minutos. A gente segue falando ainda de presidiários. Ele era um dos presos do regime semiaberto. E a Justiça do Amazonas, aqui, aqui no nosso estado do Amazonas, né? Determinou a desativação do Compage em até 45 dias. Quase 600 detentos da unidade podem sair da prisão e passar a ser monitorados com tornozeleira eletrônica. Nós estamos falando daqueles presos que estão no regime semiaberto. A Marquilze Pereira vai trazer as informações para a gente e explicar direitinho por que que isso está acontecendo e por que que o TJ tomou essa decisão, viu, Emerson? Marquilze. Isso mesmo. A Justiça Estadual deu prazo de 45 dias para que a Secretaria de Administração Penitenciária desative o regime semiaberto do Compage. Com essa decisão, 585 detentos deixam a prisão e passam a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Essa decisão foi tomada por 10 juízes e, se o governo não cumprir, pode pagar multa de até 1 milhão de reais. Além disso, a Justiça também exigiu uma série de melhorias no sistema prisional. Entre elas está o melhoramento e a ampliação do regime semiaberto e a compra de novas tornozeleiras eletrônicas. Essa decisão foi a pedido da própria Secretaria de Administração Penitenciária, que fez o pedido em janeiro do ano passado, logo depois do massacre do Compage. Marquilze Pereira parou agora. Obrigada, Marquilze. O regime semiaberto é aquele que você fica o dia todo fora da cadeia, mas tem que dormir lá dentro. E por que eles exigem que você tenha que dormir? Porque ele precisa monitorar aquele preso, é justamente para isso que existe o regime semiaberto. E você só vai sair se você estiver empregado, senão você vai ficar ali por dentro, anda ali pela frente e tudo, mas você não tem como passar o dia todo sem fazer nada e sem ter nenhuma utilidade. Agora, por que o TJ resolveu tomar essa decisão? Resolveu tomar essa decisão porque os presos do regime semiaberto, infelizmente o nosso sistema prisional não recupera, não tem ainda uma política efetiva e eficiente para recuperar o preso. O preso, como todo mundo diz, no Brasil, infelizmente, no Brasil, não estou falando do estado do Amazonas só para depois não vir à Secretaria de Administração Penitenciária dizer que a Marcia estava falando da CEAP aqui isoladamente. Não, estou falando do Brasil. Infelizmente o sistema prisional no Brasil não recupera. infelizmente ele piora a situação do preso. Piora misturando presos de alta periculosidade com presos que de repente têm um índice de periculosidade muito inferior e que tem até a possibilidade de recuperação, aí você acaba misturando com presos extremamente graves e que já estão completamente perdidos. Então o TJ está fazendo o que? Está tirando esse semiaberto daí, os presos do semiaberto, porque eles estão levando objetos e coisas proibidas para dentro do regime prisional. É isso mesmo, fechado, né? E aí ultimamente usa... A matéria completa vai ser lá às 5h15 do jornal, tá? E aí usa, para finalizar, usa somente como um hotel, né? Somente para dormir. É. 12 horas e 12 minutos, a gente está me dizendo que alguns telespectadores mandaram, a gente muda de assunto. No início, muda de assunto aí, Ricardinho. Fala que coisa boa. A gente vai mandar umas fotos aí, que pediu para fazer. É, que é o seguinte, nós no início do programa, né? Colocaram aqui a produção, né? O pessoal aí do Twitter. Olha aí! Arrasou, bonita! Eu vi o seguinte, que a pessoa escreveu, Irmãos Gêmeos. Irmãos Gêmeos, ó. Olha, eu quero ser o Jimmy Neutro mesmo. Como é o nome da namorada do Jimmy Neutro, hein? Aquela lourinha. Ela é linda, gente. Ela é linda, é linda desenho. Só sei que ele é super inteligente, né? Muito! Ele é extremamente inteligente. Ele é extremamente inteligente. Aplausos. Olha, mas parece um pouco. Olha! Meu Deus! Olha que lindinho! Olha que lindinho! O que é esse? É o Jimmy Neutrinho! Olha, tem mais! São telespectadores, Márcia! Mandando as fotos, todo mundo mandando as fotos. Olha aí! Beijo, gente, pela audiência. Obrigada pela audiência, viu? Olha aí! Aê! Parece o Ronaldo, né, gente? Não é o Ronaldo, não, gente? Olha esse cabelo, é o pessoal do carnaval. Olha o baile, olha o baile. Olha a câmera. Segue aí, ó. Segue o baile, segue o carnaval. O pessoal mandando a foto do carnaval. Obrigado, gente, pela companhia. Criança do primeiro aniversário. Não me convidaram para esse aniversário, hein? Olha, cheia de talco no pescoço. Não é, gente? Chorou, olha aí! Cheia de talco no pescoço. Tem mais? Tem mais! Olha, tem mais! Daqui a pouco prepara a música da nossa diretora, Ricardinho. Olha aí, ó. Eita, descanso merecido. No feriado, hein? Olha que fofa. Olha a alegria de que ainda não tem conta nenhuma para pagar, só quer comer. A audiência, a participação. Aí você está no hospital, né? Está no hospital se recuperando, né? Melhoras! Fique bem, fique bem. E nós temos aqui no nosso programa ela. Cadê a música dela? Nossa diretora. Olha aí, ó. Querida Nilza. Como é o nome do esposo da Nilza? Dino! Dino. E eu não sabia, mas o Dino carinhosamente, né, particularmente, chama ela de Dino. Deusa! Isso, tá... Cadê Deus? Olha pra gente, Deusa! Olha pra cá, Deusa! Olha ela! Ela que curtiu com o Dino lá na banda do carro! Ela e o teu querido Jonathan ao lado ali, viu? E o Jonathan... Jonathan! Meu querido, né? Não é teu lindo, não, né? Apresentador... Não, ele não gosta de mim. Ele não gosta de ti? Não gosta de mim. 12h14, olha aí, ó. Ele gosta, sim. Ele gosta, né? É difícil, mas ele gosta. Olha, são 12 horas e... São 12 horas e 14 minutos. Programa da comunidade continua lá. Dona Aurora, não perca a hora daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente tem a nossa ronda policial, viu? A gente brinca um pouquinho pra dar uma amenizada, mas depois do intervalo a gente vai trazer o balanço de polícia do fim de semana, da madrugada. Seis homicídios foram registrados nas quatro zonas da cidade. Nossa Senhora de Fátima! No Nossa Senhora de Fátima, um homem foi morto a tiros e, de acordo com a polícia, a vítima pode ter sido assassinada por engano. Será, Emerson? É, mas daqui a pouco nós vamos conferir essa matéria e muito mais no programa da Comunidade. Não sai daí, não! Não!